Bom, tem esse aqui agora Que tem que colocar esse para-choque aqui Devolver o engate, colocar a lanterna Colocar os nomes ali Então vamos tentar melhorar isso aqui Vou tirar esse carro daqui Coloquei ele ali mais pra lá Porque aqui tá muito em cima O que dá pra fazer aqui Esse negócio aqui pra lavar que tá encardido Eu segui, já tá vendo essa lanterna aqui Um, dois, três parafusos Beleza Essa daqui só tem um Por quê? Porque tá quebrada aqui E quebrada aqui Alguém quebrou o encaixe aqui quando foi apertar Apertou demais até quebrou Vou tentar colar isso aqui, mas não fica bom não, viu? Porque o certo era comprar outra lanterna Porque tá quebrada Mas como nós não vamos comprar Tentar colar isso aqui Com essa colinha aqui, mas que escolinha ruim Antigamente parece que a escola colava mais, viu? Colar esse pedaço aqui, tá vendo? Quebrou porque apertou até sair água, viu? Quando aperta sair água, quebra mesmo Colei aqui, viu? Mas é uma coisa que não resolve muito não, viu? Mas tá colado aí Apertou, quebrou Tá aí Ó, e nosso palio por enquanto Tá desse jeito aí, né? Melhorou um pouquinho Não tá a pintura profissional não Mas pelo menos, né? Dá pra disfarçar um pouco as feiuras Aí Ó, então agora vamos ajeitar ela na traseira Aqui na frente Por enquanto tem que colocar só o símbolo ali E também vai uma gradezinha Bem na grade ali, né? Que tá sem a gradezinha Eita coisa, hein? É Mas por enquanto é isso Tá aqui agora na traseira, né? Vamos montar o para-choque A lanterna O limpador ali do Da traseira, né? Vamos tentar melhorar esse carro aí Agora que eu lembrei que esse carro aqui tem engate, menino Engate aqui dentro do porta-mala Tem que sair ele daqui Põe ele pra cá Colocar o para-choque E depois colocar ele Ele não saiu daqui por causa do fio, ó Porque eu não quis desligar o fio Tem que pôr a borracha aqui também, ó Tem muito que montar aí Vamos montar Tem isso aqui também, ó Essas almofadinhas aqui Esse negócio de isopor aqui, ó Fica bem ali, ó Tem que dar uma lavadinha nisso aqui Tá muito feio Nossa, olha que coisa rosa Melhorou um pouquinho Então agora vamos encaixar Esse negocinho aqui Ó, sem terra Ó, esse aqui tem esse formato aqui Então esse vai aqui, ó Tá vendo? E o outro é redondo Que é esse redondo aqui, ó Redondo aqui Redondo aqui Oval aqui Oval aqui Entendeu, né? E o outro aqui E o outro encaixa pra aqui Olha só como é Agora o para-choque entra aí, ó O para-choque tá colocado, né? Agora vamos pegar o fio Usar esse buraco aqui Pegar o fio Passar pra fora aqui E pôr o engate lá Vem pra fora ali Agora eu tô segurando aqui O engate no macaco Pra fazer por baixo lá Ele é parafusado aqui, ó Pra colocar o engate Tem que furar a lata do carro Bem aqui, ó Ó o buraco lá Ó o buraco aqui Foi feito Três buracos, ó Tá vendo? Vamos parafusar aí O nosso engato tá colocado aí, né? O para-choque tá aqui Mas eu tô tendo uma dificuldade Aqui embaixo Esse parafuso aqui, ó Esse parafuso aqui Tava engripado aqui, ó E com certeza Não conseguiu tirar Em alguma outra manutenção Tentando tirar esse parafuso daqui Pra pôr pelo menos No rumo certo aqui, né? Apesar que já tá quebrado Mas eu vou tentar Desengripar isso aqui E tentar por peito Nem que seja uma ruela Aqui nesse para-choque quebrado, né? Vamos ver se eu consigo Fazer isso aqui Aí, consegui tirar isso aqui Né? Essa latinha aqui Então eu tô aqui Tentar colocar isso aqui Mas aqui não adianta Muita coisa não Porque quebrou o encargo do para-choque Tô tentando entender O que aconteceu aqui, ó Esse carro ganhou uma pancada aqui E a peça onde encaixa Que ficava mais pra cá Ela foi pra dentro aqui, ó Por isso que Eu posso empurrar aqui O máximo aqui, ó Que não chega no rumo Porque essa peça aqui Ela tá torta, ó Aí não chega aqui no lugar, ó Ela foi pra frente Essa peça de ferro Então aqui só posso deixar Desse jeito mesmo É porque a peça aqui É que tá torta, ó Por isso que não deu certo lá Tá vendo? Não vai dar certo aqui mais, não Ó a peça torta lá Torta pra lá, ó Tanto que até a latinha aqui, ó O que que se eu desdobrar ela aqui Tá vendo que ela fica no rumo lá, ó Do buraco, ó Porque o lugar dessa peça não é lá É pra trás aqui, ó Tá vendo? Então aqui embaixo Vai quatro parafusos Vai uma aqui Uma aqui Uma aqui E outra aqui E outra aqui Esse aqui não vai ser colocado Porque a peça Tá torta aqui, ó Tá vendo? A peça tá torta Mas tem três colocadas aí A luzinha da placa Encaixa no fio aqui primeiro Mas depois vai E empurra ela lá, ó Dá uma lavadinha Melhorou um pouquinho Tá mais parecendo coisa minha Agora vamos colocar aqui Um buraco aí, ó Tem que tirar o buraco Desse lado aqui E a perna desse outro aqui, ó Agora vamos colocar a borracha do porta-malo E a santerna Só como ele vai trazer o nosso palho Tá vendo? Agora vamos pegar aqui Esse negocinho aqui Que é o negócio do step Esse negocinho aqui do step Levantar isso aqui E colocar aqui Onde deve ser, ó Tá vendo? Tá vago o espaço aqui, ó Colocar aquele negocinho ali embaixo Vai vir o pneu E acomoda aqui Aí tem essa pecinha aqui Que enrosca aqui Até que isso aqui é bem desenvolvido Eu gosto do sistema aqui Não bate em nada Fica tudo bem acomodado E não atrapalha o porta-malas Esse sistema aqui Eu acho bom, né? Esse aqui é o carro ideal Pra pobre A pobre quer isso aqui A pobre quer a pala Fusion Quanto mais pobre Mais carro Que ele não dá conta de manter É o que ele quer ter Aí Ficou bom Agora pega aqui o tapetinho Aí Pronto Então agora vamos montar O limpador ali Já vai melhorar A aparência do negócio Aí Pinturinha não faz mal não Vamos colocar lá Ó Então essa peça aqui Do jeito original Não coloca mais Tá vendo? Tá quebrado aqui, ó Quebrado aqui Quebrado aqui Então que os encaixes Que vai aqui Nesses buracos aqui Esquece Viu? Não tem como mais Então tá aqui A nossa lateral do carro Infelizmente, né? Como essa peça aqui Tá quebrada Ou eu colocava Esse parafuso aqui Ou ficava sem Como não vai comprar Outra peça dessa agora Eu coloquei o parafuso aqui E outra aqui Como é que eu tiro o parafuso? Só comprar uma peça Dessa nova Que resolve na hora Basta comprar uma peça nova Que não precisa de parafuso Viu? Vamos colocar outra Então vamos colocar ela aqui Então tá colocada a peça aí, né? Eu sei que eu vou ser crucificado Por causa desse parafuso aqui E por causa desse outro aqui Mas É o que deu pra fazer Quando você não compra Uma peça dessa Tem que pôr isso aí Ou então joga tudo fora E não põe nada, né? A peça tá quebrada Então é isso aí Foi o que deu pra fazer Aqui uma chapa de calha E aqui faltando uma grade Será que eu consigo fazer? Ó Então vamos riscar aqui, ó Nessas caia aqui E vamos ver o que vai virar Ó Aqui E aqui Vamos ver Ó Risquei aqui, ó Agora vamos furar aqui, ó Furei primeiro com essa broca fina Agora vou furar com a broca mais grossa Ó Furei aqui com a broca maior Agora vou recortar aqui, ó Por fora aqui, ó Ó Vamos ver como é que vai funcionar esse aqui agora Cortou um pedacinho aqui Vamos colocar lá na grade Nossa grade aí, tá vendo? Aí Agora só fazer o outro lado aqui, ó Aí Esse modelinho, ó Tem esse lado de cá, ó Olha a nossa pecinha como é Exatamente isso Nem precisou comprar Só fazer o resultado foi esse Agora só pintar, ó Tá vendo? Olha como ficou bom E por dentro, ó Aqui, ó Ó Fiz a dobrinha aqui, ó Olha lá E a dobrinha aqui, ó Aí Ó Não é original não Mas foi o que deu pra fazer sem dinheiro Olha lá os buraquinhos lá, ó Tá vendo aí? Foi isso aí O radiador entrar por aqui, ó Tá vendo? E por aqui assim, ó Aí tem um pouquinho que entra lá Mas a maioria entra por aqui, por baixo Mas tá aí, ó O resultado foi esse Olha só como fica bem melhor Com a calota, tá vendo? Olha aí Olha aí Vou colocar as calotas aqui E ver a diferença No antes e no depois Olha aí Melhorou bastante, viu? É isso aí Vai só melhorar E ver a diferença E ver a diferença É isso aí